Eu chamo Cristina Monteiro e sou investigadora na Escola Superior da Tecnologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto e estou atualmente a trabalhar num projeto de pós-doutoramento de investigação na área das coberturas ajardinadas. As coberturas ajardinadas são um tipo de construção que utiliza vegetação no topo de edifícios, apresentando inúmeras vantagens. Por exemplo, ao nível do edifício minimizam as variações térmicas no seu interior e a nível ambiental reluzem os poluentes atmosféricos e o efeito ilha de calor nos grandes centros urbanos. As coberturas verdes apresentam ainda outra grande vantagem relativamente à retenção das águas das chuvas, atenuando os picos cheios e consequentemente evitando as cheias que ocorrem em ambientes extremos que se fazem sentir cada vez mais com as alterações climáticas. No projeto atual com os nossos pilotos de coberturas ajardinadas, a retenção das águas das chuvas rondam cerca de 30 a 40%. Legenda Adriana Zanotto